Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, você era menino, não sei se você já estava brincando quando criança, aí uma criança começa a perder, ela começa a perder, aí na hora ela dá uma risadinha, daí ela perde de novo, aí já não é mais tão engraçado assim. Aí se ela perder de novo e alguém ri, pronto, ela levanta, vai para o cantinho e fica lá. Tinha até um personagem, que até assistido hoje, que ele faz assim, eu não sei se você percebeu, ele faz papel de menino. Ele não faz papel de adulto, a não ser se você querer colocar a roupinha dele e... Não é assim que se resolve mais as coisas, irmão. Quando você era menino, você agia como menino. Qualquer coisa você falava que ia embora, qualquer coisa você falava que ia fazer, mas quando a gente cresce, a gente deixa as coisas diminuindo. Tinha coisas que me incomodavam, que hoje não me incomodam mais. Porque eu cresci, eu cresci, tem gente que se irrita dentro da igreja. Se você é uma pessoa que se irrita dentro da igreja, você vai se irritar a vida toda. Porque igreja tem uma pessoa de cada jeito, uma pessoa de cada lado. Um nasceu de um lado, o outro nasceu do outro. Um foi criado com beijos e abraços, o outro foi criado com pontapé. Quer dizer, se você for uma pessoa, que você for olhar para as pessoas, você vai se irritar a vida toda dentro da igreja. Você não vai se conformar, você vai ficar chateado. Agora, se você vier para buscar Deus, aprender a palavra de Deus, amar o Jesus e aprender a amar o próximo, você vai sair daqui totalmente diferente do que você entrou. totalmente, porque você veio para poder buscar a Deus, você veio para querer a palavra de Deus. Você não veio aqui para ser juiz, você não veio para mudar a estrutura da igreja, você não veio para tentar. Não, não, você veio aqui para poder aprender.